E hoje recebemos a visita da Companhia Atores de Mar. É muito importante estarmos recebendo essa companhia na nossa escola, porque são assuntos que é de dia a dia da escola. A gente convive com essas situações, porque temos vários alunos e cada um tem a sua especificidade. Fora isso! Já saltou a cantina hoje! Achei muito importante esse assunto do bullying, que infelizmente é o que sofre muito na escola, que gera ansiedade, depressão. E achei muito bacana ter se tratado sobre esse assunto hoje. Doente! 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 Vocês falaram que essa vida era chata! Foi muito proveitoso e muito benéfico para nós e para a nossa escola, pois temos vivido dias difíceis com o bullying, brincadeiras às vezes sem graça, e com o teatro de forma lúdica e interativa, eles trouxeram isso, essa consciência da ação para os nossos alunos. O que eu mais achei legal foi a dança, é uma forma melhor de se absorver na minha união. Gostei também de ter alguém traduzido para estudos e mudos, errar a gente de vez na escola. Para não ver ninguém me chamando disso. Poxa, é um saco! Poxa, cara, isso é uma super novidade para mim, incrível! Por mais, me desculpa! Eu não sabia, escuta! Não, não! Foi de grande valia, os alunos participaram e gostaríamos, né, de desde já agradecer a companhia, juntamente com o Instituto Senibra, a Senibra que é parceira aqui do nosso município. Então, sendo assim, ficou muito bom, foi proveitoso e os alunos ficaram bem concentrados, assistindo todo o teatro. Quer biscoito? Eu gosto de biscoito, meu filho! Pode pegar! É só um, tá?